Vamos tomar mais uma então Já bota uma lá pro fundo Cara, estupidamente Onde tu vai? Essa aqui tá bem gelada Ah, não faz isso no chão que a gente joga controle na sua cara Ah, encostar isso aí no pescoço do cara é muito cruel Oh, não sei direito, mano Tô filmando, tô filmando Bugstation é nível 10 Nível hard Repiou a pena, sim Amor, isso lá tá muito direto, meu Então a gente tem que ficar Ah, não está, não tem que ficar Ah, não tem que ficar Ah! Cita bem! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL